Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala, Evandro do canal Studios Games, né? E hoje eu vim trazer pra vocês aqui o meu Ryzen 1600 aí, sem seu X, né? Meus 16GB de memória Patriot aí, DDR4 2400MHz, galera. E é isso aí, galera. Eu não vou fazer um box, né? Tirar das caixas, mostrar pra vocês, porque vai demorar muito, entendeu? E eu vou deixar na descrição, depois desse videozinho aqui, um teste aí que eu fiz aí no BF1N, na qualidade ultra aí, 1080p, pra vocês verem aí se vale a pena realmente comprar esse processador ou não, beleza? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Até mais. Fui! 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 Fui. Fui! 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 Edwards. Senhor... Dawson. Venha! Ou vai perder a diversão! Esse maldito pombo está soltando penas Soltando penas, McBannis Pombos têm penas Vou arrancar cada pena deste maldito Calma aí, esse pombo pode salvar sua vida É a nossa única linha de comunicação Está tudo bem aí, Edward? Sim, estou começando a pegar o jeito disso O que você fazia antes da guerra? Dirigia Um carro, é um chofer Parada total Aqui está bom A infantaria vai no primeiro apito Depois nós seguimos Deus do céu, já viu algo parecido? Infelizmente, sim Ouçam, vamos acabar com as armas perto daquele moinho Abra o espaço para nossos rapazes Este é o sinal Velocidade total Disparos a caminho A artilleria está acabando com os nossos rapazes Não deixe aquelas mortes serem em vão Ande Pegar um dos nossos Olhe para frente, dirija A fortaleza está acabando com as armas Como você vai no primeiro E aí E aí A fortaleza está acabando com as armas Direto para o inferno! Mantenham os olhos abertos para aquelas armas rapazes. Belo disparo! Aquelas peças estão acabando com nossos homens. Procure de onde veio o disparo. Depois acabe com eles. Você conseguiu! Mantenha a posição aqui! Elimine as armas alemãs! Vamos lá! Os alemães não desistem, a menos que forçemos eles! Vamos lá! Vamos lá! Os rapazes estão avançando. Continuem o volto de supressão. Mantenham eles correndo. Não deixamos nossos rapazes. Volte agora. Continuem avançando, rapazes. Partilharia! Eu gostaria de não ser o alvo, novato. Ache um lugar para poder atirar naqueles canhões. Mais uma eliminada. Forem aqui e liberem a área. Certifiquem-se de que nossos rapazes têm tempo para avançar. Estamos bem. Mas ela pode fazer uns barulhos estranhos. Destrua aquela arma! Os alemães não estão brincando! Entendido! BELO TRABALHO, ESTAMOS MOSTRANDO PRA ELES, RAPAZES! BELO TRABALHO, ESTAMOS MOSTRANDO PRA ELES, RAPAZES! BELO TRABALHO, ESTAMOS MOSTFRANDO PRA ELES, RAPAZES! Vamos lá. Cuidado com o canhão! Uma peça menos! Vamos! A infantaria não pode avançar nas ruínas sozinha! Algo destruído! Algo abatido! Tanque grande se aproximando! Aquele tanque grande vai massacrar nossos avanços! Heload, leve a gente até lá! Minimos todos bravos! Esse deixa uma marca! Temos que evitar outros assim, senhor! O que diabos você está fazendo? Precisamos voltar para o combate! Pergamos eles! Estão mexendo com a equipe errada! Estão mexendo com a equipe errada! Vamos! Stretch,追 Side! � Não pedimos avançar. Ótimo trabalho, rapazes. Hora de avançar. O fogo de artilharia está caindo perto. Abaixe-se. O acelerador morreu. Eu posso ouvir ela. Vint, precisa de você lá fora para verificar a situação. Cuidado lá fora, Vint. Vai, ajude-o. É isso. Funciona. Networks, tudo bem? Tô bem, cara. Tem certeza? Vint! Vint! Vamos lá! Vint! Vint! Fique calmo, rapaz. Basta a gente andar de novo. Puxar! Puxar! Já terminou? Vamos! Temos que andar! É, Mark! Conceite ela e volte aqui dentro! Mano! 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 Get straight! Conseguimos! Não te dará! Bem ali! De onde vem aquele disparo? Eliminha a equipe na peça! Já acabou! Vamos indo! Atingiu! Maldição! Estamos todos bem? Arma eliminada! Vai! Ótimo trabalho, rapazes! Avançar! Rápido! Destrua aquela arma! Foram duas! Continue assim, rapazes! Vamos mais rápido! Ele é vizinho! Venha atuar na minha máquina voadora, alemão! Não perca de vista aqueles tranquilés! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Que tal! É, vamos lá! Vamos lá! Apenas! Granada! We got it done, now let's go in there! Essa foi a última! Um vilarejo é nosso! Limpo! Menos uma metralhadora! Os guerras, mas estamos. Pronto! Los guerras! Vamos a ver! Pronto! Estamos a fazer um dano! Elimine aquela metralhadora! Arma de artilharia! Ali! Sai daqui, guide! Acabem com eles, rapazes! Estamos tomando essa posição! Vamos mostrar pra eles o que acontece quando vocês se metem nos homens do rei! Estou avançando, rapazes! Logo, vamos tomar esse lugar! Estão apanhando o ferro aqui! Artilharia à frente! Agora acabamos com todos eles! Estão apanhando o ferro aqui! 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 Estão apanhando o ferro! Estão apanhando o ferro aqui! Lá foi em casa de sa – O Caio vai nos atrasar, acerte ele! O Caio vai nos atrasar, acerte ele! O Caio vai nos atrasar, acerte ele! Enquirem todas as defesas alemãs da ponte! Redward, leve a gente aqui do seu lado! O Caio vai nos atrasar, acerte ele! 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 O Caio vai nos atrasar, acerte ele!